Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para ensinar uma coreografia de jazz para vocês, bem divertida, tranquila, que dá para vocês dançarem em casa ou num espaço que não seja uma sala de dança, também não tem problema. Eu vou começar ensinando aos passos, aos poucos, e depois a gente vai colocar a coreografia no vídeo com as minhas alunas também, tá bom? Para vocês verem como fica em conjunto. Então, vamos lá. A coreografia começa com os pés fechados e abre com o tronco para trás. Um, dois, três, quatro. Quatro movimentos para trás. O braço vai fechar as mãos e vai fazer abre, cruza na frente, abre, cruza na frente. Uma vez cada braço. Juntando braços e pernas fica. Um, cruza, dois. E três, cruza, quatro. Eu estou começando com a mão direita, mas se você quiser começar com a esquerda, porque está de frente para mim, tudo bem. Então, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Fecha a perna. Cinco e trino para um lado, com a palma uma para cima. Seis para o outro. Sete, um braço na cabeça. Oito, outro braço na cabeça. É legal deixar os dedinhos fechados para o movimento ficar lindo, principalmente se você for dançar em conjunto. Daqui, eu vou pisar para a perna direita, diagonal, frente, diagonal, fundo e cravo aqui. De novo com os dedinhos e as mãos esticadas. E aí, eu vou dar uma volta para o meu lado direito e para trás, com o corpo inclinado, até parar de lado para o outro lado. Daqui, eu vou fazer esse movimento desneio de tronco, com a mão virando para mim e parando na frente. Quatro vezes. Um, dois, abrindo a perna e me movendo para frente. Três, quatro. Ainda aqui, eu vou chegar um pouco para trás, mas vocês devem continuar pensando. Só para não sair do vídeo. Terminei o quarto, aí vim para o outro lado. Faço o mesmo movimento de tronco, com a mão direita, dessa vez esticando até o fim, a esquerda esticando até o fim, as duas, uma vez, as duas, duas vezes. Tá? Fazendo um pouquinho mais rápido, é bem simples. Vou começar aqui atrás. É um, dois, três, quatro. Do lado, o braço, o outro, os dois, os dois. Sorrindo. Daqui, eu vou fazer hold the jump, passo, passo. Eu posso jogar esse tronco para frente, como eu falei, descontraído. Perna bem grande, passo, passo. Olho para trás, palho para frente. E esse movimento agora, como se eu estivesse pulando corda. Para a direita e para a esquerda. O braço faz isso. Para a direita e para a esquerda. E se eu fizer, deixa mais divertido, eu ponho uma cabeça. Para a direita e para a esquerda. Você vai me olhando para ficar esquerda e direita. Mas se você inverter, você vai fazer direita e esquerda. Também, tanto faz. Daqui, eu faço um, dois, joveiro bem alto. Três, as duas mãos para baixo. E quatro. De novo. Abre a mão. Um, dois, três. Essa perna vai para o lugar dessa. E quatro. Joga um, para trás, cinco. Para frente, seis. Para trás, sete. E aqui, faço oito. Com a mãozinha assim. Isso é rápido, tá? Daqui, ficou. Cinco, seis, sete, oito. Daqui, eu vou fazer a perna direita. Um, dois, abaixo três. Levanta quatro. Junta cinco. De novo. Quatro. 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 Seis, sete, oito. Para frente, bem forte. Aí, eu vou com o quadril direito. Quatro passos para frente. De novo. Um joelho, ó. Um, eito. Dois. Com bastante tolento. Três. Quatro. Vou pisar numa segunda para a direita. Vou chegar a mesma minueta. Descer. E juntar a mãozinha na direita com a mãozinha aqui perto do peito. Bate três vezes. Pum, pum, pum. Beleza? Daqui, eu vou pisar. De lado, E. De costas, A. Esse movimento vai ser bem assim. Como se estivesse curtindo mesmo, sabe? Gira as mãos. Agora, pode ser mais descontraído. Então, faço. Pum, pum, pum. De lado, joelho. De costas, joelho. Dois chassés para trás. Direita, esquerda. E a mão vai fazer esquerda, direita, durante o chassé. Então, pé direito, braço esquerdo. Pé esquerdo, braço direito. E repete o passo da frente. De lado. De frente. Cinco. Braço direito. Seis. Lembra de fazer um pouquinho de pé em quadril. Então, cinco. Seis. Sete. Juntos dois. Oito cabeças atrás. E acabou aí. Vamos ver agora com todas as meninas? Tchau. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.